Você tem dúvidas se práticas de respiração e meditação podem te ajudar a lidar melhor com seu estresse emocional? Eu não sou bom de ficar parada de olho fechado, minha mente fica toda agitada. Então, a gente vai ver que justamente esse é o ponto de partida do seu processo. E é ali que você vai começar a melhorar. Já tentei várias práticas de meditação e nenhuma funcionou pra mim. Porque eu tenho que ficar num lugar silencioso, tenho que ficar num lugar que é assim ou assado. Calma que isso daqui você vai poder fazer até no cabeleireiro. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muito filho pra cuidar, não tenho tempo pra sentar e meditar. Como eu já disse, você vai conseguir fazer isso inclusive fazendo a comida da sua filha. Dê o primeiro passo. Escuta aqui o depoimento da Giovana que você vai ver que isso vai mudar a sua vida. Oi, eu sou a Giovana. O que eu posso dizer é que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive em termos psicológicos, emocionais. Eu sou uma pessoa que sempre estive em contato com autoconhecimento. Mas dessa maneira tão sutil, tão leve, mas ao mesmo tempo muito profunda, eu nunca tinha entrado em contato. Então hoje eu saio daqui com um novo rumo, assim. Eu sinto que eu tenho um novo caminho pra olhar pra dentro. Muito aprendizado, muita coisa eu quero colocar na minha vida prática. que eu tenho certeza que vai mudar a minha vida, assim, em termos emocionais e tudo. E de relações também. Então só posso agradecer ao Tiago, que foi uma experiência maravilhosa. E eu recomendo pra todo mundo fazer, que vale muito, muito a pena. Agora é hora de você se inscrever. Aproveita a oportunidade e deixa esse mimimi de lado. Aproveita a oportunidade e deixa esse mimimi de lado.